Fala meus amigos, beleza com vocês? Nego Guita aqui, galera gravando um vídeo hoje aqui bem simples aqui Tô com minha câmera aqui segurando na mão aqui, mostrando aqui na minha bagunça do meu quarto O quarto que geralmente eu gravo é o quarto do meu filho, né? Então mistura aí as bagunças da minha e a dele Vou mostrar pra vocês que tá funcionando aqui, ó O controlador chocolate com o MS50 e o nosso queridíssimo MIDI Chef Ou seja, o controlador você não precisa daquele adaptador MIDI USB Pra controlar a MS50 ou qualquer outra pedaleira usando o MIDI Chef, beleza? Então ó, mostrar pra vocês que tá funcionando os quatro presets que eu montei E mais um aqui quando eu pressiono e seguro Vamos lá, o tremor, entra o tremor Quando eu pressiono e seguro aqui Tem o StarSync também Que eu montei ali Então, funciona Me perguntaram se funciona, né? O MS50 com o MIDI Chef funciona perfeitamente Aqui no celular eu montei aqui meus pets, né? Direcionei, né? E aqui no nosso CubeSuite Onde a gente configura o controlador A opção Adventure Custom Mode tem que tá ativada aí E você, cada foot switch Um exemplo A, você deixa aqui em PC, 0 O 0 aqui conta o 1 aqui pro MS50 0 aqui é 1 1 aqui vai ser o 2 O 2 aqui vai ser o 3 E o 3 aqui vai ser o 4 no MS50, entenderam? E sempre deixa ativada a opção aqui, rapaziada Que eu vou mostrar pra vocês Step Step Shoot Step Long Ativado em todos os foot switches Porque você tem no banco B A opção eu botei aqui, ó Por exemplo, o B tá o número 6 Que eu coloquei, o PC6 Que é o quê? Que é a que quando eu pressiono e seguro Ele me dá o outro preset lá Acabou que o MS50 reiniciou ali Deixa eu colocar ele novamente aqui No modo preset Seguro aqui Volto Deixa eu ver se tá funcionando Não tá O MIDI Chef reiniciou aqui Porque esse cabinho que eu uso aqui Ele não tá legal Só que eu tenho que puxar aqui os grupos, né? O grupo do MS50 Pronto Pronto, agora voltou a funcionar Ou seja, quando eu pressiono aqui e seguro Ele me dá um outro preset Ó, pressiono e seguro Ele me dá outro preset Fora o que já tem já Nos switches aqui Pré-programado Beleza? Caso vocês queiram um vídeo mais detalhado Dá um alô aí no comentário aí Que a gente faz algo mais detalhado Aqui é um vídeo mais segurando a câmera aqui mesmo Na mão Mais simples De boa aqui Como eu sempre fui Aquele abraço Tamo junto